E finalmente agora a matéria que eu fiz do Red Dead Redemption, o jogo aí, um dos jogos mais jogados hoje em dia para o computador, para o Playstation 3, para o Xbox 360 e agora você vai ver todas as informações e matéria especial desse jogo. O mundo do Velho Oeste foi representado várias vezes nos videogames, mas até então nenhum título tinha sido ainda brilhante. Eu disse até então, porque agora temos o Red Dead Redemption. Ele é a continuação de um jogo feito em 2005 pela Capcom chamado Red Dead Revolver, mas a Rockstar, a produtora do GTA, ela comprou os direitos do antigo jogo e deixou o Velho Oeste com o mapa aberto, assim como eles fizeram com maestria no GTA. A começar pela trilha sonora, que foi criada por músicos profissionais que conhecem bem esse estilo, e a sonoridade deixa você bem envolvido com a trama e dá uma nostalgia de uma época que a gente nem viveu, e com certeza seria a rota turística de aventureiros de hoje que tivessem em casa uma máquina do tempo. A trama é comandada por John Marston, um antigo fora-da-lei que decidiu seguir o lado correto da força, mas é obrigado a voltar com a vida de disparidade de tiros com o sequestro da sua família pelos seus antigos colegas de quarto perigosos. Os jogos com superproduções de hoje estão cada vez mais semelhanes com filmes, e nem precisa falar da semelhança deste game com os clássicos do Bang Bang. A começar pelo cenário, acinzentado, cheio de poeira, cavalos voando, donzelas em perigo, e na parte da narração das histórias, os cowboys têm características marcantes, dignas de verdadeiros atores, contando com personagens hilários e chefões vingativos e perigosos. Esse é daquele tipo de jogo que você se impressiona a cada canto e você sempre encontra alguma coisa diferente para fazer. Se você estiver com disposição para uma árdua tarefa montada no lombo de um cavalo, tudo bem, você pode cumprir uma missão. Mas se você estiver querendo apenas passar o tempo às custas do jogo, pode sair para caçar os bichos da fase e criar suas próprias maneiras de divertimento. Esses passatempos também podem ser executados nos minigames espalhados por todo canto, como um jogo de cartas e mais um monte. Tudo bem que você era um antigo fora da lei, mas como o jogo é aberto, cabe a você a opção de continuar sendo um cara ordeiro ou voltar com a vida de disparar por dinheiro, o que certamente não seria do agrado da sua mãe. Contemplar o movimento do cavalo nesse jogo é imprescindível, porque o cavalo é mais perto do real que já fizeram até hoje em um jogo. E para quem acha que disparar chumbi em cima do equino é uma tarefa muito difícil, você pode usar o chamado Dead Eye, um dispositivo do jogo que deixa tudo em câmera lenta por um tempo. Na opção online, você pode convidar amigos e desconhecidos também para algumas competições como pega-bandeira, mata-mata e outros jogos perigosos com armas de fogo. Não existe dúvida que essa é uma obra que merece um cantinho na nossa prateleira, lembrando que esse game ocupou mais de 5 milhões de prateleiras de jogadores em menos de um mês de lançamento. Se você é um cara que não tem medo de andar a cavalo, não tem rinite com excesso de poeira, e já brincou de xerife, existe bastante chance de você se divertir com o Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption O Red Dead Redemption